Atenção comunidade Em bichos renovados, em coisas diferenciadas Alex BNH que vai mandando assina Vai começar putaria Vai começar putaria Vai começar putaria Hoje eu tô solteiro e eu não quero mais namorar O Alex tá solteiro e ele não quer mais namorar É só putaria, vai te revoar Eu quero que minha ex vai tomar naquele lugar Eu quero que minha ex vai tomar naquele lugar Eu quero que minha ex vai tomar naquele lugar Eu vejo que eu tô mandando, se você não tá ligado, esse é o Alex BNH Eu quero que minha ex vai tomar naquele lugar Novinha, só safada, calma, deixa eu te falar É só o pente ralar, sem papo de se apegar Namorar pra que, pra que namorar? Eu só quero te comer pirra Depois vou vazar Eu só quero te comer pirra Depois vou ralar Eu só quero te comer pirra Toca biscusão, ouvir Alex BNH Alex BNH Alex BNH Alex BNH Bicho renovado em coisas diferenciadas Alex BNH que vai mandando assim O Alex BNH Arrastou duas cocotas E é dentro do carro mesmo Que a fila da puta gosta Ele fudeu com essa gostosa No banco de traduco Ele fudeu com essa gostosa No banco de traduco Toma focosa, toma focosa Toma focosa, toma focosa Ele fudeu com essa gostosa No banco de traduco Trombeia novinha, embora do baile Deu uma carrona pra ela O clima esquentou E foi por causa de Deus Ela foi bem mamando Dentro do céu, tá aí Ela foi bem mamando Caralho, dentro do céu, tá aí Dentro do céu, tá aí E ela foi bem mamando Caralho, dentro do céu, tá aí Dentro do céu, tá aí Dentro do céu, tá aí O Alex BNH, a nova moda tá lançando O que vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo Curtiu e compartilhou que eu tava no baile de limpa Chacoalhando pra caralho, na garrafa colorida Chacoalhando pra caralho, na garrafa colorida Toma, toma balingue, toma limpe, rato a pirrigueta Toma balingue, toma limpe, rato a pirrigueta Sarra nos menor, nos bagoque terrorista Sarra nos menor, nos bagoque terrorista Nos bagoque terrorista, Alex Perega